Vereador Wanderlei Paulo, esse é um momento importante para a política e também para o município de Sorriso. Nos conte sobre essa conquista. Olha, eu estou muito feliz, grato ao nosso Deus, à minha família, todos os nossos amigos sorrisenses, por essa conquista que é ímpar para o município de Sorriso, porque pela primeira vez na história, alguém de Sorriso vem para o segundo escalão do governo federal. Então, sou muito grato, sem dúvida alguma, ao nosso ministro Carlos Favro, que tem feito um grande trabalho pelo agronegócio brasileiro, frente à pasta do Ministério da Agricultura, como também o Nelly Geller, que é o nosso secretário de Política Agrícola. Ambos já foram ministros, um foi e outro é. Então, essa somatória de conhecimento junto a outros ex-ministros, um conselho que nós temos aqui, realmente nos enche de alegria poder participar, participar, aprender e colaborar com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Então, nesse momento, a sua agenda aí em Brasília ainda é como vereador, que logo depois passa a ser como adjunto da Secretaria de Agricultura. Perfeitamente. Nós já estivemos aqui também no mapa, né? Vendo a situação aí para os nossos produtores, estamos na expectativa de linhas de crédito dolarizada, com valores menores para o custeio do nosso produtor, que às vezes não colheu bem em função do clima. Há uma grande preocupação aqui do Ministério, através do nosso ministro, o Favro, do secretário, o Nery, de toda a equipe do Ministério, no sentido de dar um suporte via as instituições bancárias, né? Para realmente aqueles produtores que tiveram problemas em função do clima. Então, há essa preocupação. Nós viemos aqui também externar a situação de Sorriso. Até se tem o caso do Sadie Beledeli, que é o nosso presidente sindicato, que, por exemplo, teve realmente aí uma grande diminuição de produtividade no primeiro talhão que ele colheu. E não é só dele, são também de vários produtores aí na região e várias partes do país. E o Ministério aqui, e a nossa Secretaria, pelo que vejo e tenho visto o trabalho, tem essa grande preocupação aí de dar suporte ao nosso produtor rural e também com outras várias ações importantes para dar segurança ao produtor brasileiro. Estar em Brasília vai facilitar o trabalho e a visibilidade também do nosso município. Ah, com toda certeza, né? Nós já estamos levando para Sorriso, em função de um trabalho nosso aqui, mais de 22 milhões de reais. O próprio ministro e senador, Carlos Favro, destinou 13 milhões para a construção do viaduto aí ao lado da Havan, pediu também nós, um trabalho que fizemos aqui. O Neiri já tinha destinado aí mais de 5 milhões de reais. O Emanuelzinho, o trabalho que nós fizemos com esse ano chegar a 4 milhões de reais aí para a saúde, para aquisição de ônibus, construção de vários, digamos assim, campos de futebol sintético aí no município. Nós já estivemos até mesmo aqui na Funasa, trabalhando para que a área do governo federal, que hoje está aí, o nosso hospital regional, em especial aí os equipamentos públicos, como, por exemplo, a farmácia, a UPA, o Posto Saúde Central, o AMI, que esta área o governo federal possa doar ao município de Sorriso. Então, o trabalho que nós já estamos fazendo para ajudar o prefeito aí lá, afim, para termos mais condições de investimento e que essas áreas definitivamente possam ser de domínio do município de Sorriso e não mais do governo federal. Aqui no Ministério da Saúde também, temos ido lá na busca também de mais recursos aí para Sorriso. Luiz Fabio é testemunha dos avanços, são 75 novos agentes de saúde, o próprio SAMU que está indo para aí, o apoio também do vereador Diogo com recursos. Então, são todas ações na esfera federal. Então, assim, é muito importante nós termos realmente aqui alguém de Sorriso aí da região, no Ministério da Agricultura, aqui na SPA, porque além de estarmos aqui, nós temos relacionamento com vários ministros, com vários secretários, e o ministro Carlos Favio e o Nelly Geller já determinaram realmente que a gente possa construir essas pautas positivas no âmbito de vários ministérios para o município de Sorriso, para Mato Grosso e para a nossa região.